Fala, ganilbelas.com.br, beleza? Elias Ibeiro aqui de volta. Vou fazer mais um complemento aqui a nossa aula de Adobe Premiere, que estava um tempinho parada, mas vou trazer mais algum conteúdo. Um que eu considero relativamente importante, já que existe em alguns momentos na sua edição, que você pode adicionar certos efeitos, você vai precisar de alguns efeitos até meio clichês, por assim dizer, e um deles é o efeito de colocar um contador no vídeo. Existem atualmente dois contadores principais. É aquela contagem inicial para começar um vídeo, tem sido pouco utilizado, era o mais usado no começo do cinema, que é aquele que tem o 9, 8, 7, 6, aquele contadorzinho mais clássico. Mas pode ser que eventualmente você precise de um projeto e sempre tem alguém que prefere um projeto um pouco mais clichê, como homenagem ao passado, ou algo assim, então você pode utilizar. E tem um contador mesmo, um timecode, para você contar a passagem de tempo no vídeo e ficar estampado ali na tela. Isso também é utilizado em projetos especialmente aqueles que necessitam de uma marcação de tempo mais precisa e também para quem a gente vai fazer um curto-metragem, um filme pode ser aquele contadorzinho da bomba e tal. Enfim, eu vou mostrar a forma mais simplificada que tem de fazer isso, ou seja, usando as pré-definições do Premiere. É claro que existe formas muito mais bonitas, muito mais estilizadas de fazer o mesmo efeito, só que seria um pouco mais complexo e para você chegar ali você precisa primeiro passar pelo básico e é hoje que nós vamos ver. Vamos ver os efeitos pré-definidos, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o newbieaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica nossas videoaulas, nossa lojinha, nossas redes sociais. Siga a gente lá no Facebook, comente esse vídeo, compartilhe, clique em curtir, se inscreva no canal, porque todas as ações pelas regras atuais do YouTube ajudam bastante aí na nossa divulgação, beleza? Então, vamos parar de enrolar, vamos para o nosso projeto. Eu tô com o Adobe aberto aqui, o Adobe Premiere. Tava aqui com nossos projetos criados até então. Eu vou abrir uma nova sequência aqui. Sequência 4 mesmo, não tem problema. O primeiro item que eu vou mostrar é o contador regressivo. Esse contador regressivo, ele é simples, ele é simples demais, tanto que eu vou botar logo no começo. Ele é aquele contador clássico de cinema, que fica correndo uma um ponteiro e o número vai diminuindo. O premier tem ele já pré-definido dentro dele. E pra acionar ele é muito fácil, só precisa adicioná-lo ao projeto e pra isso você vai ter que fazer o seguinte. Vai file, aqui nessa lista, procure o universal counting meter. Esse aqui que tá selecionado na sua tela. Ele vai pedir a resolução, eu vou deixar padrão aqui, mas você pode ajustar de acordo com o seu vídeo. Se você já tiver vídeo na linha do tempo, ele já vai estar automaticamente ajustado. A quantidade de frames, a qualidade também, você pode selecionar, é a qualidade de áudio, na dúvida, você pode deixar padrão, depois você ajusta, beleza? Vou dar OK. Ele vai abrir a tela de criação, observe que ele tem um exemplo aqui, uma prévia, e você pode editar as cores. Você também pode remover ou adicionar certos elementos. No caso, Bip e ele tem alguns efeitos, eu vou deixar o padrão aqui pra você ver como é que ele fica no padrão. Depois, você vai marcando e desmarcando aqui os efeitos. No caso, os efeitos aqui da parte de baixo são áudio, como tá descrito aqui, e o de cima, algumas falhas que ele vai colocar durante o vídeo. Então, se você não gostar do efeito, basta remover e deixar só o contador. Aqui você tem as cores que estão pré-definidas, preto e branco, na escala de cinza, na verdade, é o padrão. No caso, você pode alterar a cor, por exemplo, você pode ir no cinza e colocar as cores do canal. Normalmente, a gente tá usando o padrão laranja. Bota com laranja mais escuro. Depois eu vou botar com laranja um pouco. A cor da linha pode ser vermelho mesmo. O target pode ser um laranjão. O 4 vai ser um vermelho. Eu já mudei os padrões. Pode não ter ficado a coisa mais bonita do mundo, mas é só pra você ver que dá pra mudar. Eu dou OK. Ele cria um contador aqui no meu projeto. Basta arrastar o contador para a área que eu quero no meu vídeo. Observe que ele já criou vários elementos aqui que fazem referência a filmes antigos, então é mais utilizado pra quem quer fazer um projeto com a cara um pouco mais retrô. E basta soltar o vídeo pra você ver o efeito. Beleza. Opa, eu paro aqui. É um efeito clássico, você não pode mexer em muita coisa, como a gente viu lá nas opções, já é pré-definido. Mas a gente tem uma certa liberdade pra trabalhar as cores e alguns efeitos. Vamos supor que você queira fazer uma contagem regressiva, uma contagem normal, de tempo. Você quer botar um contador ali embaixo. Seja porque você vai editar uma câmera de segurança, você tá fazendo um experimento de engenharia, é um filme que tem uma bomba, tem um tempo pra pressa explodir, enfim, qualquer situação aí que você queira, precisa de um contador estampado na tela, nós também podemos adicionar. Só que, nesse caso, o contador é um efeito que é aplicado diretamente no vídeo. Então, você precisa ter o trecho do vídeo ou o vídeo que vai ter o contador do começo ao fim. Eu vou pegar novamente aqui o vídeo da Leia. Vou remover o áudio aqui pra não atrapalhar a gente. Beleza. Eu seleciono o vídeo aqui. Na verdade, nem precisa selecionar pra fazer isso. Você vai na guia Effects e procure aqui, ó, o Time Code. Vai ser o único resultado que vai aparecer aqui, pelo menos pra mim. Eu não sei se, de repente, você tem outro filtro com o mesmo nome, mas é esse aqui, o Vídeo Effects, Vídeo Time Code. Clicou nele sem soltar o botão do mouse, você vai arrastar até a linha do tempo em cima do vídeo ou do trecho do vídeo que você vai aplicar o efeito. Lembrando que, se for um trecho, você precisa cortar o vídeo no começo e no fim do local que você vai fazer o efeito. Justamente pro Time Code só ser aplicado naquele local. Se você não cortar o vídeo, ele vai aplicar no vídeo inteiro o efeito. Como eu tô fazendo aqui. Observe que na prévia já aparece um contador. Ele conta de zero até o início do... o fim do vídeo, perdão, por padrão. Mas a gente pode fazer certas mudanças nele. Deixa eu me tirar esse contador aqui pra gente poder ver com mais precisão. Ele começou em zero. Se eu quiser mexer nele, editar as opções dele, até mudar a opção dele, basta selecionar o vídeo. Em Efect Controls, eu vou procurar o Time Code. E aqui eu posso, por exemplo, ajustar a posição dele. Lembrando que aqui, ó, ajusta o horizontal, né? O da direita aqui vai ajustar o vertical. Beleza? O tamanho também pode ser ajustado. A propriedade Size. A opacidade padrão é 40%. Você pode deixar, por exemplo, 100. Se quiser que ele fique preto ali, o fundo dele. Ou pode deixar 10, se quiser que só apareça. Ou zero, se quiser que só apareça o contador. Essa opacidade que só afeta a taxa preta por trás dos números. Vou deixar 40 de novo aqui. Ele coloca um símbolo ali de uma bolinha, mas você pode remover. Eu acho feio. Você deixa se você quiser. Então, o Field Symbol, você desmarca se quiser tirar aquela bolinha do lado. Aqui você tem o formato. O SMTTE é o formato de tempo padrão, com minutos e segundos. Você pode fazer a marcação de frames. É muito útil se você estiver aplicando, fazendo a multividuição mais complexa. E você precisa marcar o frame a frame. Fit My Frames, que já tem mais a ver com 16mm, 35mm, né? Que é o padrão de contagem de filme antigo, né? Ou você pode deixar o padrão, que é o que eu acho mais bonito. A fonte, que vai ser o clipe ou vai ser a mídia. Vai depender do seu projeto. Pode deixar o padrão mesmo. O Time Display também. Você tem aqui o padrão relacionado aos frames. Você tem, por exemplo, em 30 frames, sem quebra de frame. Você pode diminuir para 24 frames. O ideal é você deixar na mesma quantidade de frames que o seu vídeo já tem. O Offset, talvez seja o mais útil aqui, é o tempo inicial do vídeo. Quanto mais você mexer aqui, quanto mais você arrastar a barrinha, mais para frente vai começar ali a contagem de segundos, não lembra? Vou deixar em zero. Isso você também pode ter a opção de nomear o fanpage, caso você esteja trabalhando com várias imagens, de repente com vários clipes. Em uma mesma posição, a tela está dividida, você pode botar aqui, por exemplo, câmera 1, câmera 4 e por aí vai. Ele também é pré-definido como um contador regressivo. Como você viu, eu não mexi em muitas coisas aqui, só para você ter uma noção de como funciona cada controle. É um recurso mais emergencial, você pode utilizar rapidamente para poder criar um contador. Vou soltar o vídeo para você ver o contador funcionando. Não tem lá muito segredo, é só uma contagem mesmo, mas é automatizada, você não tem que fazer muito esforço para poder criar. No After Effects, você consegue adicionar efeitos melhores, mais personalizados, mas é mais complexo. Então, de repente, para certos projetos, o básico é mais para você, para você ganhar tempo. O vídeo está ficando um pouco longo já, já que eu acabei dando detalhes até demais no timecode, mas essas são as formas principais de você criar contadores no Premiere. Se você precisar de algo mais específico, deixe nos comentários, de repente eu trago em um futuro vídeo. Se precisar de auxílio alguma coisa, se tem uma sugestão para alguma aula, também deixe nos comentários. Muito obrigado por sua companhia, ao fim do vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Se inscreva no canal.